Eu Moçambique não se faz política. Sério? Aqui não se faz. Existem políticos, mas não se faz política. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal para mais um vídeo. Eu sou o Moralista Sem Moral e ficamos aqui por um tempo sem lançar vídeos no canal. Mas hoje estamos de volta com um grande vídeo do Refilla Boy. Ele que detona o sistema e alega estar fora da política porque em Moçambique não se faz política. Mas antes de mais nada eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar aquele sininho das notificações e não esquece de deixar aquele seu like que é muito importante. Então, se é mais de longa, vambora ouvir o Refilla Boy. Você quer ter afastado da política? Sim, 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 me afastei. Por um tempo, não sei se é por um tempo ou é por... Ah, é por isso que vimos Joana e Sandra? Não, isso eu não sei. Sim, porque você fez parte daquela política. Sim, sim, fazer parte, mas sobre ela não sei quais foram as decisões. Eu decidi porque vi que estava num jogo errado. Até a própria oposição não sabe o que está a fazer. Ah, é? Sim, sim, sim. A oposição não sabe o que está a fazer? Não sabe o que estão a fazer. A mesma oposição em que tu fazias parte também não sabe? Não, falo da oposição em geral. Inclusive a tua própria oposição... Mano, quando falamos de oposição, estamos a falar... De todos? Não falei de nenhum partido, falei daquilo que é a oposição. Ok. Não sabe o que está a fazer. E se sabe o que está a fazer, então não está interessado em governar esse país. Só estão interessados em ganhar alguns lugares e ficarem ali a mamar o taco. Isso é que interessa. Porque se formos a ver, quando se faz política, tem que se também mostrar resultados. Temos que ver o que é que está a fazer. Mas se formos a ver, está-se a fazer política neste país. É uma política democrática. Desde 1992. Mas se formos a ver, não há quase nada em termos de crescimento. Está percebendo? Que mostra que sim, senhor, aqui está-se a fazer uma coisa. Houve uma evolução. Percebe? A própria oposição não investe naquilo que são os seus panoramas políticos. Muita coisa junto. Cada um ali só está preocupado em chegar ali para poder ganhar alguma coisa. E esse não era o meu objetivo. Então logo o senhor está querendo dizer que o partido no poder vai ganhar sempre. Porque a oposição não sabe o que ganha. Não, não, não. Eu não sei se vai ganhar ou não vai ganhar. Isso quem decide são os órgãos eleitorais. Ok. Porque sabemos que não é o povo quem decide isso. Se vai ganhar ou não ganha, isso quem sabe ou decide são os órgãos eleitorais. Mas se formos a ver ou a olhar para o fundo, nós vamos descobrir que todos que estão na política só estão a olhar para a parte financeira de ganhar alguma coisa para a minha vida. Mas não estão mesmo. Preocupados com o povo. A cada dia que passa, está a nascer um novo partido. Um novo partido. Não se unem para um objetivo social. Cada um quer puxar para o seu lado. Então, é nesse consenso que eu cheguei e eu disse nada. Não posso me misturar com coisas que não agregam nenhum valor. Aqui em Moçambique não se faz política. Sério? Aqui não se faz. Existem políticos, mas não se faz política. Eu te garanto que aqui existem políticos, pessoas com toda a carga, com toda a bagagem política que até querem fazer política no sentido real. Mas aqui não se faz. Desculpa, nós vimos. Aqui é um jogo. Como eu já tenho dito até para as pessoas que muitos que estão em posições de representação ou de representar o povo, não sabem como é que chegaram lá. Há deputados na Assembleia da República que nem sabem como é que chegaram lá. Mas pelo voto popular, não. Se calhar o sistema criou um quadro de dizer, olha, os países doadores, os nossos parceiros de cooperação querem uma política democrática. O que é que devemos fazer? Vamos pegar neste Fred aqui. Eu acho que o deputado devia ser por voto do povo e não por via partidária. Onde é o Fred? É que saio, vou para o povo pedir voto. Que olha, eu vou vos representar lá na Assembleia. Percebe? E não por lista partidária. As pessoas votam nas listas partidárias. Mas você está a votar de uma pessoa que não conhece. Se nós formos até Gaza agora perguntar quem é o deputado que te representa no seu círculo eleitoral, as pessoas vão ficar aqui porque é beta, não conhece. Não conhece o seu representante. Porque aquelas pessoas nunca foram lá pedir voto. Foram lá abolir de uma lista partidária. Percebe? Exato. Quando votam as pessoas, votam no partido. Não votaram no indivíduo para lhes representar. Isso tudo o tempo que era político. Você viu isso aí? Mano, é preciso estar dentro para você ver. Mas é que você falou muito, pai. Não, é preciso você estar dentro. Você defendeu muito. Mas no fim você percebeu o que é aqui? Só por detalhe. Exato. Sabe por quê? Porque eu nunca entrei na política por causa de dinheiro. Se existe uma coisa que eu tenho, é saber viver as minhas custas. Percebe? Nunca irei me meter na política para ganhar o quê? O que é que eles ganham eu consigo fazer por algum tempo. Podem até ter regalias. Percebe? Mas eu tenho meus ways de fazer dinheiro. Eu percebi que as pessoas, cada um ali está a puxar o saco dele para poder estar bem na vida. Mentira. Estão a perceber? Na vida, mas não estão interessados. E ainda eu digo, aqui neste país, muitos estão ou entram na política com a intenção de ver a mudança. Ainda vão se magoar. Aqui não se faz política, aqui. Aqui não se faz política. Até aquele que você confia, diz, ei, este está conosco. Estão a falar, mas aqui, quando você já estiver dentro, vai perceber. Quando você entrar no sistema. Vai perceber que aqui não há política. Ah, é? Vai perceber que aqui não se faz política. Isto aqui foi um quadro já criado, meu irmão. Isto tudo? Isto já foi criado. É um quadro criado. É um circo. Está tudo desenhado. Está tudo desenhado. Aqui já se sabe quantos mandatos, quantas cadeiras vamos dar ao partido X, quantas cadeiras vamos dar. Mentira. Vais ver. Vais ver isso. Espera, já se sabe o que é? Aqui já se sabe que o fulano, fulano, fulano é que deve entrar. Este vai entrar. Ok, vamos lá dar três cadeiras. Mas quem sabe disso? Não, aquela... Quem decidiu? Eu digo que isto é um sistema. E você tem que perceber, quando se diz que isto é um sistema, fala-se do que? É um sistema criado. As eleições, se fosse pelo gosto do sistema, não deviam acontecer neste país. Mas por quê? Há uma pressão por parte daqueles que são os doadores, são pressionados a realizar as eleições para o inglês ver. E que no final nem são eleições. É o quê? É um espetáculo. É um espetáculo. Nós, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Por exemplo, nós ainda estamos na Idade da Pedra. Os outros países já não usam essa coisa de andar a pujar a cidade por panfletes, mano. Com aquele dinheiro que devem dar aos partidos para fazer campanha, os partidos podiam muito bem. Comprar comida, comprar coisas, fazer uma doação social, pedir voto em termos de ir, visitar... Fazer acontecer. Exatamente, não é eu levar um dinheiro. Por exemplo, vão me dar... Suponhamos que terem um partido, estão a me dar 19 milhões. Eu estou a levar 19 milhões, vou imprimir panfletes, vou imprimir camisetas para dar pessoas. O que é que isso traz para as pessoas? Qual é o valor de uma camiseta na sociedade? Porque as pessoas já têm roupa. As pessoas não precisam de ler panfletes, não precisam de artistas para irem cantar. Precisam de uma mensagem. Esses chomis, e esses chomis são caríssimos. São caríssimos, é uma... Eu não sei, é um dinheiro desperdiçado que podia ajudar a sociedade. E eu já propus isso. Por que é que é esse dinheiro que damos aos partidos? Esses partidos não levam esse dinheiro. Vai construir uma fontenária ali, vai lá, vai fazer... Vai, 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 vai... Quando você propôs ser um... Não, é uma coisa que eu não vou te contar, mas eu tive problemas por causa disso. Quando você deu essa proposta? Não só dar essa proposta, mas eu tive problema por ter levado dinheiro. Algum dinheiro, comprar carinha para dar uma pessoa... Não, esse dinheiro não é para isso. É para comprar camiseta. Não, se o povo não tem dinheiro, não tem comida, mas... Não, vocês não tiveram dinheiro para fazer campanha e dizem que eu não posso comprar camiseta. O que você vai trabalhar? O que você vai trazer? Por que é que uma camiseta muda? Não muda nada na vida de um cidadão. Eu olhei, eu disse... Os resultados já existem. Os resultados já existem? Esse espetáculo todo. Vocês vão ver. Mano, as pessoas deviam ir amachando a produzir, fazer muita coisa boa. Estão sendo forçadas a ficar nas bichas para votar. E no final, o que acontece é aquilo que nós vimos. E tem uma parte que eu gostei muito nesse vídeo aí de Reflaw Boy, no programa do Fredo Juscias. Onde ele fala que o dinheiro investido nas campanhas devia ser o dinheiro que ajudasse a sociedade. Em vez de andar a comprar camisetas, bonés, distribuir aí para a campanha eleitoral. Deviam usar esse dinheiro para ajudar a sociedade no que lhes falta. E trata-se de muito dinheiro, mano, investido nas campanhas eleitoral. Por exemplo, há três dias atrás, os Estados Unidos doou para Moçambique meio bilhão de dólares para campanhas eleitorais. E esse dinheiro que devia ajudar a sociedade. Mas muito vão lá pelas camisetas, pelos bonés, o que não ajuda em nada. Bom pessoal, olha o vídeo que eu tenho hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham pegado a visão do nosso artista Reflaw Boy. Que ele falou muito bem, deixou bem claro que está fora da política moçambicana. Ele está focado só no business dele. E nós ficamos por aqui. Eu sou o Moralista C. Morales. Até a próxima. Valeu!